Pessoal do Grupo Atirando, esse vídeo serve para esclarecer algumas dúvidas de alguns atiradores que mandaram e-mail de qual seria o jeito mais fácil de você fazer a sua desmontagem de primeiro escalão da Glock. Desmontagem que é a desmontagem básica, tem vários nomes, pode ser chamada de primeiro escalão, desmontagem tática, desmontagem de primeiro nível, mas resumidamente significa que você vai desmontar a sua Glock sem a utilização de nenhuma ferramenta. Então, significa que você vai tirar o ferrolho da armação e desmontar as peças básicas do ferrolho, que é mola, guia de mola e o cano. Ok? Tem dois jeitos básicos ou únicos para você desmontar a sua Glock. É com ela semi-armada ou com ela desarmada. Desarmada significa o conjunto do gatilho armado ou desarmado. Quando ela estiver semi-armada, que significa com o gatilho pronto para disparo, você tem a opção de puxar seu ferrolho para trás, somente um pouquinho e você abaixa a alavanca de trava do ferrolho dos dois lados. Abaixou, mantém abaixado e solta o ferrolho. Soltando o ferrolho, você puxa o gatilho, que ela já destrava atrás. E aí, é só empurrando que você libera o ferrolho da armação. Tá? A outra opção de desmontagem é quando o gatilho está retaguarda. Então, ela está totalmente desarmada. Quando o gatilho já está retaguarda, você só faz o mesmo movimento de puxar um pouquinho o ferrolho para trás, tá? Com o apoio da outra mão. Puxa um pouquinho o ferrolho para trás e abaixa o lado direito e esquerdo da trava do ferrolho. E solta. Soltando, ele automaticamente já vai sair da armação. Então, se o gatilho está retaguarda, você traz para trás o seu ferrolho e puxa a trava. Se o gatilho está à frente, você faz o mesmo movimento, só que mantém a trava abaixada e puxa o gatilho. E ele vai desbloquear, ok? Ele vai destravar o ferrolho da sua armação. Destravando, tá? É simplesmente você segurar o ferrolho com uma mão e puxar a armação para trás ou o ferrolho para frente. E a armação já está desmontada. O ferrolho, você tem que tomar cuidado com a pressão da mola. Se ela for uma mola mais resistente, uma mola nova, para ela não sair voando. Então, você tampa a parte da frente e empurra o pino. E ela vai soltar, tá? Ela solta, é só retirar a sua mola em guia de mola e retirar o cano por trás, tá? O cano da Embel, da Coat, você pode retirar pela frente. Essa, a Glock, você sempre retira por trás. Tá certo? E se tiver alguns outros acessórios, como nesse caso aqui, tem uma mola de amortecedor de impacto. Você retira e pronto. Essa é a desmontagem básica, a desmontagem sumária, ou primeiro escalão da sua Glock. Ok? No próximo vídeo que eu vou postar aqui, vai ser sobre a verificação do seu percursor. Tem muita gente tendo problema, em algumas Glocks novas, com o percursor. E não se sabe se é alguma peça que está obstruindo a mola ou a propulsão do percursor. Ou se ele veio com algum defeito de fábrica. Ok? No próximo vídeo, a gente desmonta a parte de acionamento do ferrolho. Tá bom, pessoal? Espero tenha sido útil. Valeu!